Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. Cenário novo, escritório novo, mas a qualidade é a mesma que vocês já conhecem aqui. Se bem que a qualidade de imagem e tudo do cenário melhorou, né? Mas a qualidade do conteúdo que a gente traz é a mesma. E eu estou aqui, então, mais uma vez para falar com vocês sobre livro. E olha só, vamos falar sobre esse incrível lançamento aqui de Edições Vida Nova. As Maldições no Livro de Salmos, Pedido de Castigo Divino para os Opressores, dos Justos e para os Inimigos de Deus, de Antônio Renato Gusso, livro de quem? Livro aí, olha só, de Edições Vida Nova. Antônio Renato Gusso já é conhecido aí no cenário nacional pelas obras que já escreveu, que já lançou. Duas delas, inclusive, lançadas também por Edições Vida Nova. Uma gramática instrumental do hebraico excelente, eu usei na época de seminário, uso até hoje essa gramática. Ela é muito intuitiva, ela é muito fácil de, enfim, de aprender com ela, né? E também uma gramática instrumental do grego que o Antônio Renato Gusso escreveu. E agora, ele vem, então, se debruçando sobre esse tema, esse tema interessante, esse tema importante, que é a questão das orações imprecatórias, que é um tema, para algumas pessoas, de certa forma, um tema um pouco espinhoso. Algumas pessoas não conseguem entender, não conseguem, enfim, compreender o motivo, o porquê, né? Para que existem, então, os salmos imprecatórios? E o ponto é que essa dificuldade de compreensão acaba levando as pessoas a tentarem amenizar um pouco aquela linguagem, porque os salmos imprecatórios têm aquela linguagem pesada, né? Então, por exemplo, o salmo 137, você tem ali o salmista pedindo para que, desejando que os filhos dos inimigos tenham as suas cabeças amassadas nas pedras, né? Um outro salmo, o salmista vai desejar que o Senhor quebre os dentes dos inimigos, né? Então, numa tentativa de conciliar isso com Jesus, que fala sobre amar o próximo, que fala sobre o perdão e tudo mais, as pessoas acabam diluindo bastante da mensagem desse salmo e perdendo a riqueza do que ele traz, sendo composto da maneira que foi composto, né? Se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e se ela toda é inspirada pelo Espírito Santo, obviamente, tudo que está nela, então, é algo que faz parte do conselho de Deus e é algo que a gente deve aprender da maneira como está lá. A contribuição, então, desse livro está exatamente nesse ponto, em não tentar amenizar, não tentar diluir, então, a mensagem como ela deve ser lida e interpretada, e sim trazer a sua real interpretação, a sua real mensagem dentro do seu real contexto, dentro de uma exegese muito bem feita e dentro de um diálogo também com outras obras. Eu achei isso interessante. Como que o Antônio Renato Gus faz isso? Ele divide o livro, então, que é um livro relativamente pequeno, a gente está falando aqui de 190 páginas, né? Então, não é um livro gigante, é um livro pequeno, é um livro que você lê fácil, lê rápido, mas ele divide o livro aqui, olha, em oito capítulos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco desse material, olha só. Oito capítulos. E como que ele faz isso? O que ele traz nesses oito capítulos aqui, né? O primeiro capítulo dele, depois de uma introdução, apresentando motivos e tal para escrever a obra, enfim, o primeiro capítulo é uma discussão sobre o estado atual das questões das maldições no Saltério. O que ele está fazendo aqui? A preocupação dele é pegar outras obras que foram escritas, por exemplo, comentários de salmos, análises de teologia do Antigo Testamento, que passa por essa questão interpretativa desses livros poéticos, e trazer para a gente um panorama de como que aqueles autores interpretaram, de como que eles lidaram com esse assunto dos salmos imprecatórios. Então, ele vai citar aqui, por exemplo, obras conhecidíssimas aí no cenário nacional, obras de Lassor, vai citar aquela obra da cultura cristã, né? A cultura cristã tem umas obras aí sobre essa questão dos salmos também. Ele vai citar elas e vai mostrar exatamente, olha, como que esse autor interpretou, como que esse escritor interpretou. Qual que é o ponto positivo dessa interpretação? O ponto negativo, ainda que ele faça isso de uma forma bem rápida, né? Mas ele faz isso também. E uma coisa que eu achei interessante é que a gente está falando aqui de um autor de peso, uma autoridade na área, que está mostrando de forma respeitosa onde que esses outros escritores, então, falharam na análise dessa parte tão importante da Bíblia, né? Como que eles foram, então, enfim, influenciados por essa questão que eu falei, talvez desse temor e tudo mais em lidar com essa questão. Alguns ele vai mostrar aqui que nem citaram, nem entraram nessas questões, como fizeram comentários do livro dos salmos, de outros salmos, mas nem entraram nos salmos imprecatórios em si. Depois, no capítulo 2, ele traz uma parte também que é muito interessante, que são as palavras hebraicas importantes para a questão das maldições. O que ele vai fazer? Ele vai citar aqui os diversos termos em hebraico que são utilizados para falar de maldições na Bíblia. Ele vai citar aqui, então, por exemplo, Kelalá, Heren, Arar, Kabab, Nakab, Zaham, Shabá, Barak. Vai citar eles e, depois que ele apresenta eles, ele vai entrar, então, em cada um deles, igual, por exemplo, aqui, ó, aqui ele vai falar sobre o Alá, tá vendo? Vai falar sobre ele e vai, enfim, o que significa isso? Em que contexto que essa maldição era utilizada nesse termo aqui? Vai falar sobre isso. Depois vai pegar o Kebab, vai pegar o Kalal, vai falar sobre cada um deles. E um trabalho de exegésio muito bem feito, pessoal. Tá uma análise ali muito bem feita, que traz esse panorama, então, geral dessas palavras. O capítulo 3 é um capítulo interessante, porque a preocupação dele é mostrar como que aquelas culturas entendiam o poder das palavras, né? E como que, então, proferir uma maldição não era simplesmente jogar uma conversa no ar, não era simplesmente falar alguma coisa sem sentido, como que era entendido aquilo como tendo poder mesmo, como tendo algo efetivo ali por trás do uso daqueles termos, né? No capítulo 4, ele mostra como que as diversas culturas, né? Que permeavam o povo israel ali no Antigo Testamento faziam uso dessas maldições. E como que, no Antigo Testamento, fora do Saltério, fora do Livro dos Salmos, você encontra também essas maldições sendo proferidas. E, enfim, ele traz um panorama disso também interessante. E aí, no capítulo 5, o seu foco, então, é exatamente se debruçar, então, sobre essas imprecações, sobre essas maldições no Livro dos Salmos e trazer sua devida interpretação. Esse capítulo, ele está, de certa forma, diretamente conectado com o capítulo 6, que é onde ele traz o contexto histórico dos Salmos que contém essas maldições. E aí, quando ele faz isso, olha que interessante, ele traz aqui duas opções de quadros que vão mostrar o Salmo e qual foi a ocasião, qual foi o contexto em que esse Salmo foi escrito para, enfim, ampliar a nossa compreensão dessa interpretação. Aqui ele traz outra. Por que ele traz duas caixas, duas boxes aqui? Porque ele está se baseando aqui na obra de outros autores que trabalharam isso também. Ele está mostrando como que eles enxergaram esses contextos e tal. No 7, ele vai trazer o objetivo. Qual é o objetivo dessas maldições, então? E no 8, o seu foco é na dificuldade atual para a interpretação das maldições nos Salmos. Assim, pessoal, muito didático. Esses quadros ajudam a essa maneira, então, de interpretar, essa maneira de apresentar os termos, analisar cada um dos termos, apresentar como que aquelas culturas entendiam que as palavras tinham poder, apresentar como que, então, era o contexto de cada um dos Salmos. Apresentar como que mesmo fora do Saltero, ou seja, fora do Livro dos Salmos, nós temos, então, todo esse contexto de maldições sendo aplicadas e tal. E depois mostrar a dificuldade disso e um caminho para se interpretar. Isso é uma coisa fascinante. Olha, dica de ouro. Obra excelente, tá? Obra que vai te ajudar muito nessa compreensão. Então, eu indico, recomendo. Edições da Nova, mais uma vez, acerta bastante mais uma obra que traz para a gente aí nessa ajuda de entender melhor a Bíblia, né? De ler a Bíblia, compreendendo de fato o que está acontecendo, o que o texto está dizendo, dentro dessas suas nuances, né? Dentro dessas particularidades que cada parte dessa obra, desse livro tão rico que a Bíblia Sagrada tem, né? Então, fica aí a dica, fica aí a recomendação para vocês. Como sempre, o link vai estar na descrição desse vídeo. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e você contribui com o nosso canal para a gente continuar, então, aqui, produzindo, trazendo material de qualidade para vocês. E, poxa, está no vídeo até agora? Curte o vídeo. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. A gente está quase batendo aí 10 mil inscritos, né? 8.900 alguma coisa. Então, vamos aí chegar, fazer essa força-tarefa para chegar rapidamente aí nos 10 mil inscritos, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.